Música Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Que grande eu quero lhe dizer Que a muralha hoje vai cair por terra Que grande eu quero lhe dizer Que a muralha hoje vai cair por terra Terra, terra, a muralha hoje vai cair por terra Terra, terra, todo impedimento vai cair por terra Terra, terra, toda opressão vai cair por terra Terra, 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 a muralha hoje vai cair por terra Que grande eu quero lhe dizer Que a muralha hoje vai cair por terra Que grande eu quero lhe dizer Que a muralha hoje vai cair por terra Terra, 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 a muralha hoje vai cair por terra A mulher é onde vai cair, você que não se liga onde vai se ligar Se o mundo é batizado onde vai ser, receba a poder de gerar Você que não se tira onde vai ser, deixa a muralha cair onde vai ser Deixa a muralha cair onde vai cair, deixa a muralha cair onde vai ser Onde vem de neve vai cair em porta terra, a muralha cair em porta terra Todo ano o governo vai cair em porta terra, o promeiro tanto é poderoso pra cular Cacaril, 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 cacaril O promeiro é ser poderoso, cacaril, 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 cacaril Cacaril, 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 cacar Agora, assim que a opção fizeram descendo Ouça o barulho de vitória, o barulho de poder O barulho vai cortar lá que na lua pra receber O barulho, o barulho de poder ao lugar da luta Ao lugar da luta Ao lugar, ao lugar, ao lugar, ao lugar, ao lugar, ao lugar Quero ver se você na luta, se você não forja Ao lugar, ao lugar, ao lugar, ao lugar, ao lugar Mas a alegria começa na glória Meu descendo na seu banho E a alegria começa na glória, na glória, na glória, na glória É hoje que o mundo quer te acender Anjos de guerra quer te proteger Pode a glória fazer valentória Fazer pra quem crer É hoje que o mundo quer te proteger É hoje que o mundo quer te proteger Meu descendo na seu banho E toda a igria começa na glória O mundo quer te acender É hoje que o mundo quer te proteger Anjos de guerra quer te proteger Anjos da glória, na luta, na glória Fazer pra quem crer Enquanto da glória, na glória, na glória Música 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 Música